Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo, dessa vez um vídeo que está sumido aqui no canal, mas que eu avisei para vocês que eu ia comprar menos esse ano, mas finalmente um vídeo de comprinhas, tem roupa para poder mostrar para vocês. Eu até quis gravar esse vídeo logo, eu estou gravando ele praticamente na semana que eu vou postar, porque como tem roupa e se vocês se interessarem dá para procurar na loja ainda, porque se demora a gravar esse tipo de vídeo aí não adianta nada eu mostrar a roupa, que a roupa já não vai ter mais à venda, então o vídeo está fresquinho, espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, vou começar com uma roupa, só uma roupa da loja Mabit, que é uma loja aqui de BH, mas que envia para o Brasil todo, pelo próprio site, é uma loja mais exclusiva, assim, a dona que desenha todas as peças, tem as próprias costureiras, então é uma loja cara, mas as roupas são realmente assim, não é roupa que você vai ver, sabe, em todo mundo na rua, não que eu ligue tanto para isso, mas é mais pelo tecido, que é mais diferenciado e tudo mais, e essa calça eu queria muito, 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 é uma calça, ela veste certinho assim até embaixo, mas ela, acho que ela é de viscose com relação, olha só, ela é muito macia. Eu não sei você, gente, mas com essa quarentena, quando eu tenho que colocar calça jeans, eu acho muito estranho, então assim, eu ainda uso calça jeans, mas eu estou preferindo muito mais outros tipos de calça, sabe, para poder usar, e essa que eu queria muito, essa calça virgínia, ela, a Marina sempre lança ao longo do ano, mas em cores diferentes, e assim, minha cor favorita é azul, e eu amei esse tom de azul, que é um azul jeans, né, e aí eu perguntei se ia ter reposição, e ela falou que não, assim, só teria lançamento em outras cores, e eu tinha amado essa, e voltou uma PP para o site, que é o meu tamanho lá na loja, que o meu número é 36, mas lá, eu sou PP. Aí, como ela falou que só, né, eu vi que só tinha uma, sabe quando você fala, ah, é para mim? Então eu comprei. Ela custou R$2,78, não é barato, mas eu não compro muita roupa, então assim, digamos que eu vou usar muito essa calça e ela vai se pagar, sabe? Mas ela é muito, muito linda e muito confortável. Eu estou prezando muito pelo conforto, sabe, hoje em dia. E aí, é, isso aqui é uma papete, né, eu mostrei ela no vídeo da minha selagem, e assim, eu já usei muito isso antigamente, vocês lembram? Vocês também são dessa época, vocês também são cringe? Ninguém merece, né, gente, que chatice, esse negócio de cringe, de geração Z, millennials, mas eu já usei muito, assim, na minha adolescência, e voltou, né, para variar, tudo volta. E por muito tempo eu não quis comprar, porque não é muito meu estilo, mas aí me deu vontade de ter pelo menos uma. Aí eu comprei essa, porque eu gostei muito dessa cor, chama Fendi, né, que é um cinza bem escuro. E eu comprei na minha loja favorita de sapatos, que é a Maria Barbosa. É uma loja que vende, assim, para o Brasil todo também, na internet. Caminhão de lixo está passando. É uma loja, né, hoje em dia tudo é online, então dá para vocês entrarem no site e olharem, assim, eu sou completamente apaixonada pelos sapatos que eles postam, né, que eles fazem, porque tem sapato que a inspiração, assim, está na cara que é a inspiração da Schutz, mas a gente sabe que o Schutz aí também é inspiração de marcas de fora, né, tipo o Valentino, essas marcas mais de luxo mesmo. Só que o Schutz, para mim, gente, no máximo eu só compro no Privalha, que fica mais barato. Então o que eu gosto mesmo é de comprar na Maria Barbosa, que tem um preço mediano. E aí eu comprei essa papete lá, foi R$149,00. E eu estou gostando muito de usar, sabe? Acho que fica super prático e para eu dar uma diferenciada também quando eu coloco rasteirinha. Agora vamos para as comprinhas na Renner. Eu comprei, gente, eu estou simplesmente apaixonada por essas blusas. São super básicas, né? Essa blusa basiquinha da Renner, ela, dessa linha mesmo, Blue Steel. É aquele tipo de blusa que tem na Renner o ano inteiro, sabe? E eu estava precisando dessas blusas básicas, que depois, né, quando está mais frio, a gente só joga um casaco, alguma coisa por cima. E eu usei, inclusive, ela hoje, não foi essa, porque eu sou assim, quando eu gosto, eu compro de outras coisas. Eu comprei esse tom aqui, meio de caramelo, e eu usei ela hoje. E sério, me esquentou muito. Eu só fui colocar outra blusa por cima de frio, assim, bem mais tarde. Então, recomendo demais, porque é muito quentinha e é fininha ao mesmo tempo. Então, dá para ficar com ela o dia todo, assim, incomodar. E ela estava R$79,00 na etiqueta, acho que R$79,90, mas no caixa saiu por R$59,90. E eu comprei elas separadas, em lojas diferentes. E mesmo assim, saiu o mesmo valor de R$59,00 no caixa. Então, sim, super indico. São, assim, sabe quando a blusa é bem macinha, muito, muito, muito macia? Eu estou amando. Aí, peguei também, minha irmã me deu, esse conjunto de moletom. Então, tem esse aqui. Por isso que eu estou mostrando, porque ainda tem na Renner. Desse conjunto, porque eu achei ele muito diferente. A calça nem tanto, mas aqui dá para ver na barra, né, que é franzidine e tudo mais. E esse é um tom de rosa muito bonito que está na moda. E é um tom que eu não acho enjoativo. Por exemplo, aquele outro tom de rosa eu gosto, mas já enjoa um pouco mais do que esse tom, né, que é mais frio. Mas está vendo que ele é bem, ele é diferente que ele é plissadinho aqui, então ele fica mais certinho. A manga também. Então, assim, eu adorei esse moletom. Não é super barato, porque, né, moletom não é tão barato, mas também eu não compro moletom toda hora. Eu compro, assim, e fico por anos com o mesmo moletom. E eu agora não lembro o que que foi R$89,90 e o que que foi R$99,90. Mas foram esses os preços do... é um conjunto, né, mas que vem de separado. Eu amei. Ah, e aquelas blusas eu peguei no PP também, porque elas são um pouquinho mais largas, porque geralmente eu pego o P ou o M, mas a PP deu certo. E eu peguei M no moletom, porque moletom eu gosto, né, ninguém merece moletom apertado. Não consigo imaginar. Então eu peguei M nesse moletom pra ele ficar soltinho. E na calça não tinha P, aí eu peguei o PP, mas deu super certo, talvez o PP até ficasse largo. Então, assim, amei essas comprinhas. Eu não compro tanta roupa, nem mostro tanta roupa aqui, porque eu realmente não compro roupa sempre. O meu vício mesmo é produto de beleza, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas antes disso, o último produto que não é de beleza, eu ganhei um Kindle das minhas tias. Ai, tô muito feliz. Eu continuo sendo a pessoa do papel, né, de ler o livro mesmo, físico. Mas chega uma hora, gente, que eu, assim, não leio tanto. Eu tô lendo bastante esse ano, mas, assim, tem épocas que eu não leio muito porque eu não quero comprar o livro e ficar um tanto de livro aqui em casa, sabe? Não tem muito espaço. Então vai me ajudar muito. Eu acho, assim, que se eu tenho aquele livro queridinho, por exemplo, eu sou fã de Harry Potter, eu preciso ter. Eu tenho Harry Potter em inglês e português aqui. Mas, assim, leituras, na maioria das vezes, ter, assim, no Kindle, eu não preciso ter, sabe, o papel, o livro em si. Então acho que vai me ajudar demais a ler mais e também a levar pra qualquer lugar. E ele é super pequenininho, deixa eu mostrar. Elas me entregaram hoje e eu fiquei... Mas é muito pequeno. Eu não imaginava que era tão pequeno. Esse meu é o Paper White, a prova d'água. Eu não sei muito bem as diferenças, não. Depois eu quero comprar uma capinha pra ele. Vem aqui com o cabo, né, o SD pra carregar. Olha, olha o tamanho dele. Ele é muito pitu-tuco. Ele tá até ligado. O que ele fica assim é porque ele tá ligado. Não é, tipo, o celular, né, que fica todo apagado. Mas, olha, deixa eu ver. Não sei nem mexer direito, não. Oi? Ó, tu pediu a senha aqui, tudo bonitinho. E aí, teve essa Prime Day, né, da Amazon. Pra quem é assinante, paga R$9,90 por mês. Assim, é ótimo. Porque tudo que você comprar no site da Amazon, maioria, né, você tem um frete grátis. Então, é... Dá pra eu... Eu só logo aqui, e aí eu posso comprar os livros. E tem o Kindle Unlimited, que é, né, assim, pra gente poder ter livros de graça da própria Amazon. Só que tem certas épocas que eles fazem isso. Então, eu aproveitei. E nessa semana de Prime Day que teve, tava dando dois meses grátis do Kindle Unlimited. Então, só em agosto que eles vão me cobrar R$19,90 pra eu poder ler os livros da biblioteca, assim, deles, né. Mas, assim, é bem legal. Vou aprender a mexer e tudo mais, se vocês quiserem. Quando eu tiver experte, eu faço um vídeo falando se eu achei que valeu a pena ou não ter um Kindle. Mas tô super feliz, ele é muito fofinho. Aí, beleza. Outras roupinhas. Comprei, finalmente, o meu tônico de ácido glicólico da The Ordinary, que eu já falei aqui, já dei spoilers, eu queria muito ele. Ele tem 7% de ácido glicólico. Super bem falado. E vem com 240 ml. Aqui vem a tampinha dele. Então, ele vem pra ficar bem mais fácil, né, de aplicar. E aqui ele. Ele é super grandão. Ainda não comecei a usar. É... Porque eu já vou explicar. Comprei ele na Shopee, na lojinha Cosme Shops, que eu estou simplesmente viciada. Eu vou tentar. Não das coisas da Renner, tá? Mas essas coisas esporadicazinhas, eu vou tentar colocar o link. Mas ele tá dos 140 reais. Só que na Shopee você consegue usar cupons de desconto. Então, eu te... Quando eles tiveram aquela campanha de dia dos namorados, tinha um cupom de 20 reais. Eu usei ele e eu tinha mais de 10 reais em moedas. Só sei que no total saiu pra mim por 107 reais. Um preço maravilhoso. Por ser The Ordinary, né? Então, tá aqui. Não usei ele ainda, porque eu estou usando o Serum Multicorretivo Clareador da Hidra Bene, que é esse aqui. E eu tô usando ele há quase duas semanas. E eu vou trazer pra vocês ainda, no mês de julho, resenha sobre ele, porque ele promete clarear a pele em 28 dias, ter resultados visíveis. Então, como eu sou uma pessoa justa, é pra fazer resenha ou faço resenha direito? Eu não ia usar ele. E beleza, eu tô doida pra usar o da The Ordinary, mas a gente sabe que o ácido glicólico deixa a pele muito boa, mais uniforme, melhora a textura. Então, eu não queria misturar um outro ácido pra talvez me confundir, sabe? Então, eu quero ver os resultados na minha pele só com ele. E aí, depois dos 28 dias, eu começo a usar esse também. Então, podem aguardar esse vídeo. E ele eu comprei na Shopping também, que eu estou, assim, viciada. Mas porque com esses cupons e com as moedas que a gente vai juntando, sai bem mais em conta. Ele tava uns 60 e poucos na lojinha que eu comprei, que eu vou procurar qual que é e coloco aqui pra vocês. E aí, com o cupom, ele saiu pra mim por uns 53 reais, eu acho. Então, um preço muito bom, né? Que ele costuma ser uns 80 reais nas outras lojas. Ok. Comprei esse óleo da Euseve. Eles são um produto baratinho pra testar pra vocês, que é o óleo de flores preciosas. Comprei ele na Prime Day também da Amazon. Ele saiu por R$19,90. Ele costuma ser uns 30 e poucos, 40 reais, né? Dependendo do lugar. Então, por R$19,00, eu falei, ah, vou pagar então. Porque vocês sabem que eu amo os óleos da Vela, que são caros, mas eles são maravilhosos no meu cabelo. E aí, o meu da Lovell acabou, que é um outro baratinho, né? Que eu tinha. Então, eu falei, vou comprar um outro baratinho pra testar. E aí, decidi comprar esse, mas eu ainda... É, dá pra ver que eu ainda não usei. Mas vou usar e conto o que eu achei. Comprei, finalmente, o pó da boca rosa. Nossa, falam super bem dele, que ele é super fininho. Eu usei ele hoje, foi a primeira vez. Mas eu posso dizer que ele realmente é super fininho. Eu adorei. Mas vou testar muito mais pra contar pra vocês meu feedback mesmo. Eu peguei na cor Marmorium, né? Pessoa branca, pego o mais claro. Mas, assim, de princípio eu adorei. Eu só tô pensando se essa embalagem dele não vai me dar dor de cabeça. Porque, por exemplo, eu não vou viajar tão cedo, mas e pra viajar? Será que quando eu chegar no lugar e abrir, será que não vai fazer aquela bagunça de ter um monte aqui? Porque eu gosto daquelas embalagens que tem redinha, sabe? Mas o meu da LF Pro é mais ou menos nesse estilo e nunca me deu dor de cabeça. Vamos ver se esse também não vai ser assim. Mas eu já gostei de primeira e vem com 20 gramas, tá? Eu paguei nele R$45,90. Eu sei que na Shopping tem mais barato, mas é porque eu comprei na Renner pra poder pagar tudo junto, sabe? Então, só por isso mesmo. E por falar em Renner, gente, deixei aqui pra dar um monte de dica pra vocês. Mas aproveitei que eu fui lá. E assim, a dica que eu dou pra vocês relacionada a perfume é... Você quer um perfume? Porque, por exemplo, lá eu vi a Paula falando de um perfume, agora eu quero também. Não faça isso. Não compre um perfume que você viu a fulana, até mesmo eu falando do perfume que é maravilhoso. Porque perfume muda muito, muito, assim, de uma pessoa pra outra. Então, a minha dica é de você ir na Renner. Eu sei que muita gente morando no interior, né? Então, não tem uma Renner próxima. Mas, se possível, quando puder, ir em uma Renner e se tiver o perfume que você tá querendo, testá-la. E aí, eu pedi a moça, né? A vendedora. Eu queria testar o Linterdi da Givenchy e o Hido, da Lancome, que falam horrores dele. Aí, ela espirrou aqui pra mim e minha irmã falou, pede pra espirrar no seu braço. E eu, nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Então, a dica é, peça pra moça espirrar tanto no seu braço, né? No punho, assim, quanto nesse papelzinho. Por quê? No seu braço, você vai ficar horas. Não toma banho depois. Fica horas e horas e horas com aquele perfume ali, porque a gente sabe que perfume muda muito. Ele exala um cheiro e, depois de horas, é outro que ele realmente fixou na sua pele. Então, assim, eu amei os dois. Quero comprar os dois facada. Não vou comprar tão cedo, né? Quem sabe na back. Mas, me ajudou muito, sabe? A ver se eu realmente iria gostar ou não. Porque comprar no escuro, mesmo que você compre uma promoção, você pode perder dinheiro. Assim como eu comprei o La Vie Belle, usei três vezes, ele é muito cheiroso. Nos outros, eu acho assim, nossa, que perfume cheiroso. Mas, em mim, me deu muita dor de cabeça, porque ele é muito doce. E o Edo que eu experimentei foi o tradicional, não foi aquele Intense Man. Porque, assim, eu já não compro muito perfume. Dá pra ver que eu não tenho tanto vídeo de perfume, porque eu sou muito fiel aos meus cheiros. E não porque, ah, eu gosto de ter um perfume só. É realmente porque eu enjoo fácil. Então, por isso que eu tenho aqueles da Chanel há muito tempo. Porque eles dão super certo pra mim. Então, eu não gasto muito com isso. Então, eu preciso experimentar muito um perfume pra decidir comprar. Mas, eu indico vocês a fazerem isso, porque dá pra descobrir, sabe? Por último, eu ganhei um sorteio, gente. Vocês já ganharam um sorteio no Instagram ou na vida mesmo? Eu ganhei um sorteio de um Instagram da Lu. Chamam o Cuidados da Lu. Aí, o que eu ganhei? Não sei, porque eu queria mostrar aqui. Ganhei duas máscaras da Ruby Rose. Eu amo, né? Uma sheet mask. Ganhei essa de Pesco Mais Creme, que é iluminadora e nutritiva. E de acerola, que é pra firmeza e hidratação. Só que também tá frio. Então, eu não devo usar tão cedo, porque elas são bem geladinhas. São ótimas pra usar mais pro verão, né? Aí, eu vou guardar. Aí, ganhei também. Esse esfoliante labial da Ruby Rose, que eu, assim, eu estou apaixonada. Esse é de café. Eu não amo a fragrância, mas eu meio que me acostumei. No início, eu achava meio enjoativo, mas eu não compraria essa fragrância. Tem de morango e de menta. Mas, assim, esfolia de verdade os lábios. Minha amiga Raíssa Ruiz, que tem canal aqui também, mostrou que o da Nivea não faz nem cosquinha. Esse aqui, não sei se vai pegar. Mas, ó... Ele tem, assim, grânulos mesmo, sabe? Então, esfuma é ótimo. Então, esfolia muito os lábios. Ele é muito bom. E na Shopping, vocês encontram por R$5, sabe? Então, maravilhoso. Estou viciada. E esse aqui, eu tô usando, mas não usei muito ainda, mas já achei bom. Que é da Louis Anse. O lip balm deles. Esses citrus. Não gostei muito do cheirinho dele. Eu não sou muito chata com o cheiro, não. Mas eu não gostei muito. Me lembrou o cheiro de banheiro, sabe? Aqueles de limpeza. Mas a hidratação em si é muito boa. O que importa é hidratar, né? E ganhei uma esponja facial. Essa daqui é dessa marca Forever. E assim, eu nunca tive nenhuma. Nunca tive uma fóreo, né? Porque eu não sou nem doida de pagar. Eu vejo o preço de uma fóreo, mesmo na promoção. Eu penso em quantos produtos de beleza, sabe? Assim, de cabelo, de maquiagem. Eu poderia comprar, então eu não compro. E também, assim, na verdade, nunca tive muita curiosidade de comprar assimilares. E aí eu ganhei no sorteio. Adorei. Porque sabe quando você ganha uma coisa que você não compraria, mas que você queria? Não usei tanto ainda. Porque eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça. É legal e tudo mais, mas eu já não acho que seja indispensável. Porque não me faz falta, sabe? Eu uso ela uma, duas vezes na semana. Então, ainda não tenho uma opinião formada. Mas eu adorei. Aqui é mais fininho, sim. E atrás, mais grossinho. Mas é isso. Estou testando. E foram essas as minhas últimas comprinhas. Algumas coisinhas que eu ganhei. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tento mostrar as coisas mais em tempo real lá no meu Instagram, que é o Tipos da Paula. Me sigam por lá. Deixem seu comentário. Se inscrevam no canal. Deixem o like também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E está lá.